Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você Por mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você Há tanta coisa fora do lugar Que eu tento arrumar por você Só pra poder te mostrar Que ao seu lado é o meu lugar E que não há mais ninguém Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espero, eu não demoro a voltar Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar Bom dia, Enseada, é um bairro de São Sebastião Estamos aqui na casa da tia da Digníssima Só que ela insistiu muito, mas muito Pra gente dormir dentro da casa Só que nós gostamos de dormir na nossa casa Então eu cavei aqui Aqui tava tudo tampado de pedra e areia Peguei a enxada e a pá E fiz aqui esse pedacinho que o pesadão conseguia entrar E aqui ficamos Depois de termos ficado lá na Ilha Bela Um visual bacana e tal Nós viemos pra cá Então Nossa casa é a nossa casa Não tem tempo ruim Até em canteiro de obra a gente fica Mas foi tudo muito legal A recepção aqui foi maravilhosa como sempre E poder estar junto dessas pessoas foi muito bom Às vezes na correria do dia a dia Não tem como ficar assim na casa de parente e tal Mas da maneira que nós estamos viajando Aconteceu essa possibilidade E foi muito bom Só que não Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você Por mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você Agora eu tô tentando Arrumar um jeito de ficar Só que não Arrumar um jeito de ficar Com você